Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e esse é o vídeo mais gostoso, mais delicioso desse canal onde a gente trouxe alguns alimentos completamente diferentes que a gente nunca viu no Brasil muitos são realmente típicos daqui pra gente experimentar junto com vocês estamos muito curiosos gente, vocês vão ver as coisas que nós trouxemos pra experimentar junto com vocês vamos lá, o que você vai querer comer primeiro a gente experimentar? bom, a gente tem coisas salgadas aqui, temos bebidas e temos também doces vamos começar pelo doce? vai, bora vamos começar pelo doce então, vamos começar por esse doce? nossa, esse aqui é de cara? vamos explica a situação dele aí gente, isso daqui é conhecido como bolo pastel de feijão aqui e ele é muito famoso aqui, é um doce típico português onde a base dele, dê uma olhadinha no Google antes, tá gente? é feijão branco e amêndoas a gente tá muito curioso, imagina, bolo tipo, como que vai ser isso? um bolo doce de feijão? será que é algo salgado? como é que vai ser isso, né? não, detalhe que ele veio junto com um risol de camarão que eu comprei ele vai desembalar isso, ele tá num cheiro de carne, de fritura, não sei mas vamos ver o que ele vai fazer é, e no fim a gente não sabe ainda definir se ele é algo doce, se ele é algo salgado salgado vamos lá, eu sou a primeira força vamos ver gente, meu deus tô curiosa humm humm e não tem nada de gosto de feijão nossa, eu achei muito bom eu achei realmente muito gostoso gostoso e aí, de 0 a 10 humm, é gostoso então lembrar alguma coisa que ele ia ser meia nossa, gente, é muito bom, sério deixa eu só comer mais um pedacinho, tá muito bom é um plano de treino pra comer, né, filho muito cuidado nossa gente, é realmente muito bom, sério não tem gosto de feijão é um plano de treino pra comer nada a ver com feijão eu nunca ia falar que aqui tem feijão de 0 a 10 tem que dar uma nota em todos os produtos todos humm vou dar um 7 gostoso humm nossa, eu gostei muito eu vou dar 9 de 10 muito bom e agora, gente vamos partir pra um outro que desde que a gente chegou aqui a gente é louco pra experimentar olha o nome dele olha só vou pegar uma placa salame de chocolate salame de chocolate e esse que a gente pegou é salame de chocolate com amêndolas ainda é um tipo muito curioso e é um doce que ele sempre fica no frigorífico no doce do mercado dá pra ver que vem dele assim inteiro e vem de tipo de fatia que eles chamam seria tipo essa parte aqui só o doce é assim ai ele vem colando olha isso olha a seguidora minha já me falou que é muito bom viu acho difícil ser ruim é humm humm o cheiro é realmente de um chocolate bom cheiro de chocolate bom lembrou é tipo ganache é humm acho que um chocolate amargo não sei vamos experimentar junto amor e ai tem que dar uma nota em de 0 a 10 vai humm 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 tipo palito liana não lembrou humm é gostoso humm nossa é muito bom não 10 de 10 é? não tem coragem de dar menos não gente eu não vou conseguir dar só uma mordida nas coisas não é gostoso humm eu não sei se você sente tipo eu não sei se é o biscoito que dá tipo humm parece que você tem aquela sensação de comer açúcar humm é o biscoito será? tipo cristalizado é ou será que é? não sei não sei mas é muito bom eu vou dar um 8 8 de 10? é muito bom é gostoso também ó e continuando na pegada dos loces vamos experimentar esse aqui que é babet camelo que também é um doce típico português esse aí vai é leite condensado e ovo né? leite condensado e ovo que é a base dele deve ter mais alguns ingredientes tem mais coisas né mas essas seriam as bases assim sabe gente? leite condensado e ovos olha só gente como é que ele vem a base é bonita né? é muito o cheiro o cheiro gente não senti cheiro de nada vê se sente cheiro de alguma coisa amor não senti cheiro de nada assim nem cheiro de doce de leite não achou? parecido vamos lá então humm e ele a textura dele olha é bem um é aerado é é assim é aerada né? um moussezinho vamos lá humm bem bom humm bem bom nossa é bem bom você gostei doce é doce é é doce mas é bem bom humm lembra um pouco pudim lembra um pouco pudim lembra um pouco pudim pudim e doce de leite mais ou menos isso seria mais ou menos isso pudim com doce de leite boa boa definição só que mas deixa eu parar de comer senão daqui a pouco eu não vou tentar comer mais nada ele já deu um 9 tá subindo a nota hein eu vou descer um pouquinho gente porque eu tava achando ele tipo um doce doce ele é bem doce então 7 de 10 e o Igor deu 9 de 10 ver se eu gostei mais tem que estar no doce? ah vai ser gente olha esse aqui que diferente assim o Igor achou no mercado e tinha você que trazer língua de leado a gente pesquisou também é um doce não sei um biscoito 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 português é tradicional português os comentários a gente viu que ele é tipo viciante é ele é realmente muito bom você encontra muita receita dele na internet sabe para esse pessoal é que tem realmente gostei de comer nunca tinha ouvido falar isso a gente achou assim por acaso no seu mercado foi então nunca recomendou esse pra gente nunca nunca nem recomendaram pra gente então e aí tipo de biscoito olha gente realmente o nome dele língua de leado tem uma explicação na internet porque ele é assim fininho compridinho igual uma língua de leado não tem muito não tem uma história por trás disso não sabe é bem prático mesmo deixa eu ver o cheirinho de um biscoito tipo biscoito a manteiga não não há cheiro o cheiro? um pouco né vamos experimentar? não 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 gostoso gostou? gostei da textura gostei da textura dele parece biscoito de vó sabe? parece um biscoito caseiro hum hum tem uma textura é crocante mas leve é talvez ele tenha essa forma de ser vicente por isso ele é levinho você não come só é sabe? hum gostoso tem bem aquela nostalgia das coisas caseiras assim isso gostoso realmente é vicente é vicente e aí? qual nota? é gostoso é gostoso mas não assim é um gostoso gostoso só também eu vou num oito também eu vou no sete porque eu achei assim gostoso mas é um gostoso viciante simples mas é um gostoso viciante mas é um gostoso viciante é porque você come vai ficar num sete e dez você comeria facilmente mais em seguida hum mesmo não gostando tanto mas é algo assim a textura é gostosa? é não sei explicar hum levinho bem bom gente agora vamos pros salgados pros salgados a gente tem umas coisas bem peculiar aqui também vamos começar com ó vou começar com o mais simples digamos assim que eu acho que não vai ter um gosto mega diferente eu acho né gente primeira vez também que vamos experimentar vai ser bem diferente Igor achou no seu mercado tiras de milho vamos lá estou curiosa vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver cheio de shiitsa que é? de doritos doritos? é o cheiro o cheiro me lembrou doritos olha não não acho que achou o que? eu achei que lembra doritos tem como é que ele vem gente? um baconzitos se você não tem nada eu vi com embalagem uma embalagem aqui é algo sei lá parecia um a embalagem era algo espichado mas ele é tipo um caixinho olha é tipo baconzitos parece ah tá não é todos que somos não é tipo baconzitos isso são todos ondulados é diferente é diferente posso experimentar? vamos lá lembrou muito doritos cara não é baconzitos ou não? é doritos doritos olha o final do doritos final é bem mais leve não tem aquele tempero forte no doritos mas é lembra assim realmente eu nunca na vida falaria que isso tem gosto de doritos olha a embalagem gente nunca gostei é bem mais leve assim não tem base no tempero é assim não é saudável pra mim é um doritos igual o Igor falou mais fraquinho que não tem aquele pó laranja do doritos mas como pra mim é o mesmo gosto do doritos eu dou 5 de 10 achei normal não foi igual os outros que eu achei realmente um gosto diferente também vou dar um 5 também porque eu tenho uma diferença agora vamos pra um bem diferente compramos esse no mercadona lá é o único lugar que eu já vi gente ter chips de ovo frito é da marca delícia chip sabor ovo frito acernado é da marca delícia é da marca do mercadona também gente esse daqui vamos experimentar vamos ver se realmente tem gosto de ovo frito isso aqui é difícil é difícil é difícil realmente como que faz o cheiro eu não sei explicar é ruim sei lá o que você acha que esse cheiro é não sei batata normal não senti cheiro batata normal é não sei se você acha de fritura é um cheiro de batata frita meu pai vamos lá acho que não tem muita surpresa disso não eu acho que vocês conseguirem me apresentar um gosto de ovo de ovo frito ainda quase especialmente é nossa eu tenho gosto de ovo como é que eu tenho brincadeira como é que vocês conseguiram fazer isso carnista de treino uuuh creme não gosto de ovo não uuuh uuuh sai tu nossa trem você conseguiu brinca ali você compra um chip de churrasco não tem gol de churrasco você compra um trem de ovo frito você consegue reproduzir o gol de ovo frito com o negócio como é que pode gente nossa agora não vai ter que falar com você aqui vai dar não vamos pro refrigerante depois dessa aí tem que tomar um erro gente não to brincar não é gosto de ovo frito mesmo mesmo ai dá uma nota tem como dar uma nota negativa não sei olha eu vou dar uma nota 6 de 10 porque ele compre o que ele fala realmente é gosto de ovo frito mas assim gente ai realmente não da pra comer é um chips que não é bom de ovo frito não não dá não nossa que negócio nada a ver sabe você imagina um ovo frito frio crocante frio tem muita a ver essa aqui de cara tá conseguindo eu comprei a promessa e agora gente pra fechar a parte de comidas de sal a gente trouxe esse aqui também que é muito diferente e o ranço que o Igor tem do ovo frito eu tenho de camarão maravilhoso então assim eu espero que esse não compram o gosto de camarão sabe a gente comprou porque gente eu nunca vi na minha vida esse tipo de camarão que é a primeira vez esse também é da marca do Mercadona tão forte mas tão cheio de camarão um graxo ali e olha só como ele é diferente olha é bem como snack é bem diferente branco estranho parecendo uma flor diferente gente batendo arrependimento que momento que bate arrependimento e ter comprado ai não parece teu gosto forte de camarão não espera não vamos lá vamos mudar junto vamos lá se eu fizer uma cara boa é porque tem se eu fizer uma cara boa é porque tem não bem leve não tem gosto de camarão não esse aqui ao contrário do ovo frito não tem gosto de camarão não não achei certo hum não to nem sabendo que gosto é esse no finalzinho bem no finalzinho tem um gosto bem leve de camarão mas sim bem fraco mesmo hum eu gostei lembra aquelas pelinhas do Brasil sabe hum hum pelinha só que menos bem mais leve menos salgada e bem mais suave mais leve hum olha tanto que ela não é densa olha tá vendo é ela é bem dá pra ver se ela é bem airada airadinha é ai eu adorei gostou gostoso tem gosto de camarão adorei gostoso 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 também olha é leve bem leve é bom gente de nota não foi a coisa melhor do mundo mas ele me falou então 7 de 10 é eu vou dar um um 6 que é os tipos né sei lá muitas minhas coisas favoritas é e também não cumpre o gosto de camarão não tem nada a ver não comprem achando quem é fã de camarão vocês vão sentir gosto de camarão porque ele vai agora quem gosta de outro frito é isso nossa vai fundo vai com tudo confia porque o gosto é muito forte agora gente é a hora das bebidas essa marca aqui eu nunca vi no Brasil também eu acho que ela só vende aqui então de ananás de abacaxi refrigerado de abacaxi primeira vez que a gente vai experimentar e agora a gente comprou essas 3 famas aqui elas são sabores ocultos e aí gente é isso e a gente vai lá pra descobrir qual sabor que é é e todas com as cores são as cores tem a verde tem a vermelha se eu não for dar o tônico acho que você quer vermelho é vermelho e o azul e o azul e é isso e aí nós vamos descobri-las junto com o César que é agora o que que é aqui tá o verde vamos lá deixa o cheiro ah o que que é isso? doce? olha gente o negócio é rosa gente é igual um xarope o que é isso? esse aqui é o azul tá vamos ver aqui a cor dele também é rosa é o mesmo? deixa ver nossa esse cheiro é diferente nossa esse cheiro me lembra muito de pirona com sabor de cereja putz mas é verdade o cheiro o cheiro me lembra e agora o Igor vai abrir a cor vermelha esse aqui é a cor vermelha vamos ver gente vamos abrir aqui também deve ser rosa né? também é rosa putz não mas tá bom sente o cheiro sente o cheiro é igual? lembrou de sei lá lembra meu Deus eu não sei o que que é isso eu não faço ideia de que que é isso é cheiro comum mas eu não tô sabendo adivinhar qual que é o cheiro agora oh e agora eu vou colocar aqui de uma vez o nosso refrigerante de ananás tá? de abacaxi vamos ver essa aí tá mais o mais agradável deles aí tão assim clarinho o cheiro amor não tem cheiro de abacaxi não tem cheiro aquelas balas de abacaxi putz é? aquelas balas dor é você comprava as balas macias vamos lá vamos começar vamos por ordem então vamos lá vamos entregar isso vamos tentar a planta verde vamos ver gente é rosinha clarinha essa é a rosinha mais clara essa é a cara não acha eu só não vou vai velho e aí me diz era dessa o que que pareceu? gostoso difícil adivinhar de que que é mas é gostoso gostou também? é bom mas realmente eu não faço ideia do que to tomou não também não faço ideia mas assim achei bom normal pra nada não é tchau sei lá 5 de 10 também é gostoso não o nome não vai tomar uma lata toda dessa não é é é também não faço ideia de que que é se era a intenção deles ali é descobrir o sabor tá difícil vai ficar vai ficar sem descobrir sem descobrir porque eu não faço ideia do que que é esse aqui e aí já anota? não anota? não sei isso é gostoso não é ruim não é vai tomar melhor do que fanta uva por exemplo esse aqui é a vermelha esse aqui é a vermelha aqui vamos ver acho que essa tivesse é pior mas não vai fazer esse aqui tá barrigu o que que você ta fazendo comigo? que isso? não esse esse dá uma azedo olha só ela dá uma azedo olha ela dá uma azedo ela dá uma pegadinha aqui se ela aparece de frutas títricas alguma coisa assim não se ela der uma pegadinha aqui assim ó tipo de azedo é gente também vou dar 5 de 10 eu achei isso que pior é que o outro esse que eu vou dar 5 vai cair a nota agora esse daqui esse aqui é a cor azul azul deve ser bom né uh menino vai ser pior? eu não sei é o estilo da outra mas dá um azedinho assim ó lembra chiclete? não te dá uma azedinha aqui não? lembra chiclete? uma agarradinha assim ó não vocês já experimentaram? vocês deixem aqui nos comentários o que que vocês acharam assim do gosto mais parecido com uma bala com uma fruta o que que foi? porque eu não sei dizer o que que é eu não gostei também de sabor não de nenhum hoje eu vim para o abacaxi eu fiquei muito curiosa se experimentar não vou falar não não vou ter esse aqui não falou? ai se não pudesse curti esse estranho não não dá assim também é tomável mas é nada não dá para pagar para tomar assim não gente ah ó agora o de abacaxi tá? simol ananás vamos ver gosto de bala de abacaxi gente hum afinal é gosto de bala de abacaxi mas o início é sem graça o início dela lembra o bolete uma bala no brasil tinha uma bolete o início tem gosto de bolete o início do refrigerante não gente não gostei não super famoso essa marca que é muito famoso eu achei que isso era tipo bom mesmo não achei é também esse aí foi o pior dos três dos quatro aqui foi o pior vai descer a nota mesmo de cinco? vai para três nossa senhora ah não eu vou manter os cinco de dez porque tipo eu não achei péssimo nada aqui não é verdade eu achei péssimo esse aqui para mim não é tomável não eu não gosto esses outros aqui não é vai com muito força é depois de umas três pingas você toma esse aqui de todos qual você mais gostou? ah de todos os tudo que a gente comeu? é um pó da bebida que você mais gostou ah bom da bebida que eu mais gostei é a primeira a primeira a verde aqui ó essa verde a gente foi a que mais gostei daqui para cá o trem só desangou duas é a mesma coisa ai ó e essa não é tão alta agora essas aqui no menino também vou na primeira de bebida e agora de doce dos doces ai estou na dúvida se é o salame ou o bolo de feijão agora eu estou na dúvida gostei muito dos dois bom vou no bolo de feijão eu realmente gostei muito me surpreendi muito no bolo de feijão com o meu preferido então tá bom e o seu? o meu vou no salame? baba de camelo baba de camelo baba de camelo e dos chips no qual? dos chips por incrível que pareça mas você foi de camarão achei que você ia falar do ovo não gente não dá o de ovo ele é cabuloso é eu gostei vou no de camarão também pessoal e foi isso espero muito que vocês tenham gostado se vocês já experimentaram alguma coisa aqui eu tenho curiosidade de experimentar alguma coisa aqui deixe aqui nos comentários tá? que a gente quer saber vale a pena também dar dicas também de outras coisas diferentes que vocês conheçam daqui de Portugal pra gente experimentar que essa parte de comer é pra gente mesmo é e não se esqueça também de me seguir lá no Instagram gente porque tudo que a gente come tudo que eu compro de diferente eu experimento pela primeira vez com vocês lá no Instagram foram outras dicas também né amor a nossa rotina também que eu sempre estou mostrando por lá tá? então vale muito a pena estou deixando um arroba aqui não esquece de fortalecer no like aí isso aí gente compartilhar o vídeo pra algum alguém que tem vontade de experimentar alguma coisa que está aqui e se inscrever também é importante exato inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho também isso aí gente que vocês não perdem nada que a gente postar por aqui é um grande beijo e até o próximo vídeo até bem até bem